Eu já presenciei acontecimentos estranhos na água e alguns deles eu não consigo explicar. Mas nada pode se comparar à história bíblica da divisão do Mar Vermelho. Será que existe algum processo físico que poderia explicar esse fenômeno milagroso? Poderia um mar inteiro realmente ter recuado, deixando um grande corredor de terra seca? Egito Antigo, há mais de 3 mil anos. Após séculos de escravização, os israelitas atravessaram o deserto e estão no limiar da liberdade. A Terra Prometida está adiante, mas atrás deles estão as tropas do faraó com a intenção de devolvê-los para a escravidão. Impedindo a fuga está o Mar Vermelho. Então, Deus ordena que Moisés segure seu cajado sobre as águas. Os ventos sopraram, fazendo as águas recuarem. Dois paredões de água se elevam e os israelitas cruzam para o outro lado. E quando o faraó e os soldados chegaram para capturá-los, o mar desabou sobre eles e todos morreram. Os israelitas escaparam. Foi uma fuga rápida. Hoje, muitas pessoas aceitam a história da divisão do Mar Vermelho como simbólica, e não como uma descrição do fato em si. Uma nova descoberta, feita por uma especialista em anéis de árvores na distante Califórnia, pode acidentalmente ter desvendado esse antigo mistério do mar. É uma história que começa em 1986, quando o egiptólogo Hans Guttke revela uma teoria que poderia explicar os paredões de água descritos na separação bíblica do mar. A teoria gira em torno de um dos acontecimentos mais cataclísmicos e controversos da história antiga, a erupção do Tera. Um vulcão colossal na ilha grega de Santorini. Essa erupção gigantesca, há mais de 3 mil anos, é uma das maiores já registradas. Os penhascos desabam no mar quando a cratera vulcânica desmorona e a ilha implode. Quando você tem uma ilha inteira sendo destruída, essa liberação de energia precisa ir a algum lugar. Bem, ela vai para o mar. Um tsunami é gerado, e onde ele vai parar é fundamental para a teoria de Guttke. O delta do Nilo, um dos locais prováveis para a divisão bíblica do mar. As árvores são um dos recursos mais valiosos para especialistas em datação. Como seus anéis se formam anualmente, são calendários naturais. Existem amostras de carvalhos irlandeses que datam de milhares de anos. E os anéis, nessas amostras de árvores, mostram exatamente as mesmas restrições de crescimento ocorridas no mesmo período. Esse foi o grande momento surpresa. Porque o que mostrou foi o que temos duas árvores em locais de crescimento muito diferentes, latitudes diferentes, altitudes diferentes, e no entanto, basicamente, as medidas de C14 nos anéis anuais das árvores estão fazendo o mesmo padrão. Isso aponta para um fenômeno climático de proporções globais. E um fenômeno dessa magnitude e nesse período só poderia ser uma coisa. A erupção do Terra. E quando temos uma enorme erupção, as cinzas na atmosfera bloqueiam a luz do Sol e criam uma espécie de mini-era glacial que faz a árvore crescer muito lentamente. O palpite da doutora Pearson estava certo. Esses novos resultados, na datação por rádio carbono, colocam a erupção do vulcão Terra no século XVI a.C., cem anos após a data do Galho de Oliveira, com implicações enormes para os estudiosos da Bíblia. Parece ser uma prova conclusiva. É uma possível origem do que aconteceu. Esse avanço acidental traz o tsunami de Terra de volta ao mesmo período que o discutido para o Êxodo. Fazendo com que tenhamos uma explicação científica para esse que é um dos maiores mistérios de todos os tempos.